O patrocinador do vídeo de hoje é o aplicativo YouCine. Lá você consegue encontrar e assistir um catálogo imenso de séries e filmes, incluindo aí os últimos lançamentos do cinema do Flansério, e isso totalmente de graça. Então, bom, caso vocês queiram saber mais sobre, dá uma olhada aí no link da descrição. Passa lá que eu recomendo e é isso, tamo junto, bora pro vídeo. E aí, galera, eu tô aqui pra continuar o vídeo de Genshin. Eu vou estar falando um pouco mais calmo, porque... Mano, eu tô com dor de garganta, cara. Gravei bastante coisa hoje, então, real, minha garganta tá doendo, tá ligado? Então, eu espero que entendam se eu estiver falando mais calmo ou mais baixo. Eu vou... Eu vou falar tipo assim. Mentira, não vai ser assim, não. Vai ser tipo assim. Então, o Mike, ó, tá bem perto da minha boca, ó, igual a isso. Dá pra ser um canal de comentário ou de ASMR, né? Que a molecada gosta. Nossa, o parça que estourou, filho. Eu perco muita vida, tipo, explodindo. Esses barril. De mim mesmo. Ó, ataquezinho de fogo. Aí, ó, toma. Ah, que eu tô ficando bala. Quanto bichinho aqui. Vem, eu vou com o Kaeya. O Kaeya é bom também, cara. É que ele não é muito tanque, mano. Aí. Eita, eu fui congelado. Ah, o xamã, cara. Ó. Ah, não, foi ele que me congelou. Vem. Vai, ele tá congelado, vai tomar ataque de fogo. Cara, o ataque de fogo dela é bem ruim. Esse ursinho, ele é mó difícil de acertar, cara. Mas o outro é melhorzinho, tá ligado? Não, usei errado. Calma, calma, calma. Tá, tomou. Beleza, já foi, hein. Vem, como que eu vou... Ah, é só escalar, né? Ah, não. Não é escalável. Sabe o que significa? Que eu não subo. Como que derruba numa situação dessa, né, véi? Aí. Derrubou? Não. Ah, mas isso é muito frustrante, cara. Como que sobe, tá ligado? Nos bagulho dessa altura aí, véi. Vem. Vem. Opa, xamã. Não. Xamã, filha da puta. Ai. Um, dois, três. Cancelou, tá. Ah, eu tô jogando mal também, né? Tô bobeando. Vai, vai, buba. Ataca eles. Ó, mano. Não morre. Que isso? A Beidouk é forte pra caralho, véi. Eu já percebi que a eletricidade é muito forte. Tipo, contra tudo quase, tá ligado? Só o arqueiro ali que ficou vivo. Ah, que isso? O ball desbloqueou e tinha um aqui ainda. Bom que eu pego o XP de aventureiro, né? Pra upar meus bichos. Tá, esse ball desbloqueou se eu matar esse bicho. Já peguei a visão de como derrota ele. Ele desce. Aí eu venho aqui. Aí eu zabeidou. Aí, não. Fudeu. Fudeu muito. Vamos, porra. Fudeu. Vou vazar. Vou vazar, vou vazar. Cheguei numa cidade diferenciada, tá? Nossa, eu não queria ir. Desculpa aí, vou ter que... Mano, eu tava muito roto, véi. Rapaziada, onde que eu tô me metendo, véi? Nossa, mano, o mapa de genx é doido. Quer um ponto de teleporte? O que é essa espada aqui? Iniciar desafio? Ah, vamos então, né? Nossa, mas meus bichos tá tudo sem vida, calma. Curar. Aí, tá bom. Eletricidade. Vem. Ah, eu tenho 20 segundos pra acabar com eles, é isso? Ah, foi. Pô. O ball mais fácil da minha vida, tá? Vem. Vem. Vem, seus bichos fracos. Ó, dei dodgizada, não tem deu nada. Hum, vamos ver o que tem aqui. Ó o passarinho gordinho. Ó. Não tem coisa aqui, hein? Tá, tem bicho e um xamã ali. Vamo lá. Vem que eu não fecho com o xamã, tá? Vem. Ai, me congelou. Olha lá. Tá. Ok, agora só o xamãzinho. Uh, toma. Quase que ele cancelou meu ataque. Pausada. Just follow my intuition. A voz do rei zoe é maneira, véi. Hum, esse lugar aqui é diferente, cara. Não é possível que não vai ter nada aqui de... Ah. Ah. Ah, meu bicho. Vamo lá. Bom, com bem aqui, já foi. Liberou. Foi bizarro, né? Tem uns baú que é mó dificinho de você liberar e tem outros que é dois tapas. Ó. Tem uns que você nem precisa de nada, ó. Já tá aí. Eu tenho a impressão que esse lado que eu tô vindo era pra... Eu tá seguindo pra lá e não vindo pra cá, entendeu? Vamo ver. Não, na real eu vou continuar seguindo pra cá. Um minério. Tá, vamo minerar aqui. Bom, galera. Tô aqui pra mais um vídeo de Minecraft. Ah, cara. É muito difícil quebrar isso aqui. A espadona. É, boa. Tá. Cara, Beidou, ela é tipo uma das minhas personagens mais fortes, de certeza, véi. Olha isso, mano. Cara, e eletricidade depois gelo é bom, mano. Vem. O meu de dano rápido ainda o razo melhor, assim, tá ligado? Pô, ele é muito bom. Ó. Uh, bicho, leve 27, mano. Calma. Tuchar esse baú. Vem, vem, seus bichos chatos. Vem, agora Beidou. E agora Vento. Vamo. Nossa, eles não tomam dano direito, hein, esses bichos pra mim. Toma. Vem. Toma. Foi. Agora foi. Hum, eu tô indo pra um lugar que parece perigoso, hein. Oh, e aqui? Isso aqui é suspeito, mano. Isso aqui é quebra... É quebrável mesmo. Hum. Vamo lá, calma. Vamo dar um murrão. Ah, tinha um baú. Achei que era uma entrada pra uma dungeon e tal. Só um baú, véi. Ok. Nossa, o bicho tá um level 27. Ah, eu dei. Eu dei ter na porrada. Tô nem vendo. Ok, agora dois. Agora quê? E... Nossa, mas ele não toma dano, não. Toma. Tá, toma dano sim. Quando eu uso tudo, ele toma dano, véi. Ó, tá entendendo nada. Tá só apanhando quieto. Nossa, acabei com esse bicho, véi. Não é bicho sozinho assim, minha... Rapaziada, olha a chuvinha, véi. Nossa, agora eu pirei, tá? Hum, planta de teleporte é meu. Sinistro. Ai, caralho. Tudo bem? Ali tem um castelo do Drácula. Como que deita esse bicho na porrada? Não sei. Ah. Ponte de teleporte salvo. Meu rank de aventura, ó. Já tá subindo. E... Pô. Já passou a chuva, galera. Ó. Vou congelar esse bicho. Usar meu ataque de fogo, porque eles tão tudo que está de congelado. Ó. Só tão sumindo. Levei. Eu não sei como derrota esse bichinho aqui. Nossa, esse baú é bom. Eu quero esse baú. Abre o baú. Ah, precisa pôr paradinha aqui nisso. Ah, pra... Ah, entendi. Essas alminhas... Se eu... Pera, é só eu ir guiando elas? Ah, entendi agora, mano. Eu vou guiando elas, né? Pra... Esse negócio. Aí desbloquei o baú. Só que eu só... Ó, só tô vendo duas aqui perto. Mano, são alminhas que tão indo pra ali? Calma, calma. Não. Ó, tem uma em cima da montanha. Ah, agora eu quero abrir esse baú. Tem uma ali que eu tenho que abrir. Ok. Tô guiando ele. Foda que eu só vi três, cara. Ah, já tem duas ali, na real. Vai, amigão. Vai pra tua casa. Vai. Vai. Ok. Agora eu aqui em cima da montanha. Vamos, parça. Uh. Vai abrir o baú, né? Abriu. Caralho. Baú luxuoso, hein? Ó, veio umas paradinhas aí aqui. Ó, veio cinco celular nemo. Caralho. Mas enfim, rapaziada. Vou estar terminando esse vídeo por aqui. É isso. Se inscreve, ó. Ó. Se inscreve. Tamo junto e... Até amanhã. E aí